Eu quero desejar essa música para todos os meus amigos, para o meu pai, mãe, que eu amo muito. Vamos cantar de novo, Lagman de Herói, para vocês, vambora, ok, let's see, para vocês. O tempo, uma poesia, relembrando de alguém, passado, uma alegria, que às vezes nunca vem. Uma mosca no ar, que só traz a recordar, o sorriso que ela tem. Nos bares da vida, um coração que chora, atrás de um sorriso, de quem conta uma história. Um violão nas mãos, alguém canta uma canção, para alguém que foi-se embora. Perdido nas boemias, nas noites que não tem fim. Alguém chora por um amor, que chegou ao fim, em um copo de bebida, sufocando a solidão. Um soldado tombado, que não vê a solução, que ainda há perigo, luta pela vida, enganando coração. Lágrimas de herói, banhando o chão, sabe aonde dói? Em teu coração, uma paz da vida, uma paz da vida, uma despedida, só mais uma lição. Lágrimas de herói, lágrimas de herói, banhando o chão, sabe aonde dói? Em seu coração, uma paz da vida, uma despedida. Só mais uma despedida, só mais uma lição. Lágrimas de herói, banhando o chão, sabe aonde dói? Em teu coração, uma paz da vida, uma despedida. Uma despedida, só mais uma lição. Só mais uma lição. Só mais uma lição. Lágrimas de herói, banhando o chão. Lágrimas de herói, banhando o chão. Dani,LETBLEBME, demais. Tchau, tchau.